Olha, vamos ver uma cena da tua novela. Tu tens fome? Hã? Tu vais daqui para onde? Já como, já como? Vou aproveitar agora que nós vamos ver coisinhas. Então eu vou fazer a marmita. Vamos ver a cena do dia. Eu vou fazer... Vou preparar a marmita. Vais-me dar lanchinho para eu levar. Acho injusto... Não, é que ela vem cedinho, não toma o pequeno almoço. Eu acho injusto. Vou preparar uma marmita para as gravações. Uma coisa como deve ser. Não, querido. Fica a preparar duas. Duas? Uma para ti também. Vamos ver uma cena do dia que o Claudio vai tratar de ti. Vamos lá ver a cena da noite. Eu sou capaz de descobrir assim umas coisas bem interessantes a teu respeito. Coisas que tu vais inventar e que o David não vai acreditar. Não tinha tanta certeza. E coisas são essas então. Logo vês. Mas diz lá o que é que tu vais inventar ao meu respeito. Vera, diz lá. Estás com medo? Não, não estou com medo. Eu quero saber o que é que tu podes fazer. Ah! Vera! Meu Deus! Oh, Vera diz alguma coisa! Vera diz alguma coisa! O que é que se passa aqui? Não estou com a deitar. Vera, fala comigo. Oh, velho, meu Deus. O que é que aconteceu? Mulher? Credo? O que é que te aconteceu? A novela? Deu-me uma pataleca. Opa! Pronto. Acontece. Não, olha. Por acaso esta foi uma parte da história que me assistiu um bocadinho a ler. Hum. É engraçado se nós recebemos episódios todos de uma vez. Às vezes não temos tempo para ler. Sim. E assim que eu estava a rodar episódios a ler. Eu cheguei a esta parte e eu assim, bem. Este momento vai afetar uma grande parte da novela, porque eu vou estar quase três meses no ar de cadeira de rodas. Ah! Portanto, esta fase vai ser complicada para a personagem. Hum. E preparar isso? Tipo, a tua fisicalidade? Oh, Cláudio, calma! Põe, põe. Põe frutinha que eu gosto. Vou pôr, querida. Uma banana e uma pera. Uma banana e uma pera. Obrigada, Cláudio. Olha, nem a minha mãe me preparava marmito. Ai, mas eu sou melhor. Vais levar comida para três meses. Ainda bem. Não, eu estava a dizer. É porque isso, de repente, é uma restrição, não é? E condiciona a forma como faz as coisas. Completamente. Completamente. E, de repente, estás num ritmo alucinante a gravar. Ai, minha Bárbara. Tens aqui comida para dois dias. Obrigada. Meu Deus. E uma malinha tão... É bem gira para cá. Houve um cozido, saladinha, um rap de atum. Hã? Sim, sim. Que é bom que ela come. Mas tiveste tempo para fazeres tudo. Está tudo preparado que sou atenta. Ah, está foda. Espetacular. É para não te faltar nada, Bárbara. Mas estavas a dizer que esta nova fase... Portanto, a preparação é complicada. Condiciona-te. É toda uma alteração na fisicalidade da personagem. Na própria forma da personagem ser. E eu acho que, depois deste momento, acho que as pessoas vão ter a oportunidade de ver um bocadinho uma outra Vera. Porque, de facto, ela vai ficar incapacitada de andar. Não é mentira. Vai ter um banhinho de humildade? Será que vai? Não sabemos. Mas... Não me conta nada. Isto vai mudar muita coisa daqui para a frente. E acho que vai agarrar ainda mais espectadores. Esta novela tem uma coisa muito boa. Que ela está sempre a mudar. A novela está sempre a mudar. Não se pode perder muitos episódios. Não se pode perder porque tem... Desde o princípio que é assim. Nós concluímos os primeiros episódios. Eu, o Zé e a Kelly falámos muito sobre isso. Que é uma novela muito rápida. Acontecem coisas diariamente. A novela não estagna. Não fica ali parado um tempinho para assentar. Não há pior que uma novela que está ali enchendo. Sim, enchendo. E acima de tudo é uma novela leve. As pessoas riem-se. As pessoas gostam porque... Mas é giro tu dizeres isso. É uma novela leve. Mas tu és a nuvenzinha que lá paira. É sempre. Vives num mundo à parte. Ou seja, essa linha está bem traçada e é traçada por ti enquanto personagem. É traçada pelas cenas que te vão dando. Porque tu és a vilã numa novela que ela é. Sim. E isso é... Essa zona onde tu puseste a ver. É engraçado porque ela é mesmo assim. Essa zona quase à parte. Sim. Todo o resto à volta. É precisamente o motivo pelo qual ela é assim. O facto de ela se sentir mal amada. De ela sentir que não faz parte. De ela sentir que todo mundo está a caminhar numa direção e ela por alguma razão se sente noutra. Sim. É a raiz dos problemas dela e é a raiz dela ser como é. A falta de amor da parte do pai. Portanto há todo um conjunto de motivos que a levam a ser assim. E tu fazes tão bem. Obrigada. É muito bom mesmo. Mas acho que é complicado porque ela é muito pesada. Pois é. No princípio eu recebo uma mensagem de uma pessoa muito conhecida. Que tem um cargo muito importante. Ah. Dentro da nossa gestação. Que me diz assim... Falava no início da novela. Bem pequeno. Porque a novela coincide com a minha vinda. A apresentação da novela coincide um pouco com a minha vinda. E diz assim... Tu vais perceber que a Bárbara é qualquer coisa. E a Bárbara é qualquer coisa. E a Bárbara é qualquer coisa. E faz... E é que é verdade. É porque tu... Eu consigo acreditar que tu és boa pessoa sendo muito má pessoa. E isso acho um bocado difícil. É verdade. É verdade.